Visão Tropa, vim aqui trazer uma notícia muito boa pra vocês Lembra que alguns dias atrás eu tinha comentado com vocês que eu tava pensando em fazer uma guilda Que ia informar vocês sobre tudo, mano Pois é, rapaziada, a guilda já... Mano, a guilda já foi feita, rapaziada Eu tinha pedido pra vocês comentar quem tinha o interesse em entrar na guilda E, mano, foi muita, muita, muita gente que quis, mano Muita, muita, muita gente se interessou, rapaziada Então, mano, por vocês eu fiz essa guilda Lá eu vou fazer alguns eventos valendo o código Pra poder tá participando da live com a gente, rapaziada Entre várias outras coisas, mano Então se você quiser fazer parte da Dream Séries, mano Eu sei que esse nome ficou bravo, pode falar É só você tá clicando no primeiro link da descrição e preenchendo o formulário É coisa de um minuto vocês preenchem, tá ligado? E lembrando, rapaziada, é totalmente gratuito, tá ligado? Eu não quero dinheiro de ninguém Então quem não tem condições vai poder tá participando, tá ligado, rapaziada? Não se preocupe em questão a isso E caso vocês queiram tirar alguma dúvida, lá no formulário vai ter um link do WhatsApp Vocês podem tá perguntando, fechou? Eu vou ficar por aqui pro vídeo não ficar muito longo, rapaziada É nóis, tamo junto e bora pra esse vídeo que tá pesado Eu nunca paro por nada Inimigos estão na frente, eu faço chuveiro Tem 99,90, foi Vai, dá gol Pegou os simuladores, dois mobile Pegou os japonês Só, tilta não o idzão Ave Maria, olha a descrição do cara, viado Vai, meu Deus, a filha aí 91% de capa, ferrou, irmão Quem? Ferrou, o primeiro, o primeiro É mobile, né, certeza Primeiro é mobile, não é? O primeiro é mobile? Nossa Primeiro é mobile? Eu sei que é mobile, se não for mobile eu fecho a live agora, mano É mobile, é mobile Eu sei que é mobile É a lenda, o melhor do mundo, vai Meu Deus, mano É tudo que vocês podem tentar achar algo que é bom, chega lá e não faz nada, mano Bom, mas 90% é numa sala personalizada, né É sala personalizada, né Só se eles só gravam vídeo, tá ligado? Não faz mais nada da vida Cugelado, cugelado Gelo, 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 gelo Já era, vou morrer Aí, ó, toma do japonês Ai, ai, mano, esse cara aí tá de hack, viado Esse cara aí, pô, nem eu, eu deitei 5 nessa partida e... Ah, mano E o quê? Eu vou botar capa, eu não vou cobrar nem gelo Nós tínhamos que ter como dar ban ao vivo, mano, numas pragas dessas, mano Pô, nós tínhamos que dar ban ao vivo, mano, numas pragas dessas O cara matou, o cara matou dois Não interessa, irmão Não interessa Três direita, três direita, três direita Vou botar você, próxima partida então é x1 Três direita Próxima partida é você e ele x1 então, hein O primeiro hack, o cara é hack Independente se for hack ou não Vai ser ruimzão Vem, ah não, velho Vem, vê esse aí, ó Ah, mano, tô... Ah, mano, já tomei capa já, viado Foda Tem cara aí usando o hack verificado, viado Verdade, mano Ah, isso caralhou tudo, pô, se tem verificado usando hack, isso caralhou tudo Já era, pô Ah, não, não aguento mais não, isso aí A parada do verificado, no início, foi uma ideia muito da hora Verificado não Banner Banner Banner, banner, quem tem banner é só... é só antigo, filho Não é qualquer um que tem banner não, tá? O cara perdeu verificado e banner, já foram os dois já, só essa semana Eita Na verdade perdeu a conta, né? Não pode mais logar Aí, epa Verificado, banner, perdeu a conta aí, Weed Aí, Weed, nesse cara não é chato não, mano Esse, não é possível Só se ele desativou Tá ligado, Weed? Será? Se ele desativou, ele não vai garantir a vaga dele Guarda usada, fô de ralo Não, sabe o quê? Oi Vou te falar, o cara mirou várias vezes, deu só peito Não, mas relaxa Como é que eu vou almoçar? Ah, oi Cadela Tem a outra também, chat Normal, normal Normal, normal Normal, legit Legit Legit, legit Legit, legit Ó o Brenininho, ó o Brenininho Vou botar pra derrubar, hein Botou pra app agora, hein Não, não, mano O japonês não é Mano, o japonês joga bem, viado Não, 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 ele não é chitado Ele não é chitado Não é, mano Chat, isso aqui é chitado pra vocês, não é? Não é, mano Mira, no peito Ai, tudo bem Agora Mano Ele não é chitado, mano É japonês, não É árabe Ele não é, não, ele não, chat Ele é brabo, ele é brabo Vou ter lá o guarda Ó, mano, o guarda joga muito Emulador, emulador Guarda é brabo? Olha a movimentação Caralho, joga, 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 joga Joga, joga, joga Tá com acesso, tá com acesso Esse guarda joga, mano Todo mundo tá falando que o cara desativou Mas se ele desativou Ele joga bem, viado Tá ligado? Independente O cara joga bem Mas, pô, desativou Mas se ele desativou Tá matando ainda Tá matando? Só mostra que não tem necessidade de jogar com isso depois, entendeu? Olha, mano Mete o pé daí, guarda Pé daí, guarda Vai salvar Caralho, tinha um monte de gelo Correu, guarda Caralho, mano Caralho, esse moleque joga, mano Esse guarda joga, mano Agora eu duvido se meu moleque passar mais pra ele Esse guarda Esse guarda Esse guarda da bala Esse guarda da bala É, o japonês O árabe Ele tem 90% de HS Vão no árabe, tá ligado? Já, ele tem 90% de HS em 800 kills Vixe, é muito peitudo, mano É, é a mais, né, é a mais, né Mano, então não faz sentido os 90% que tá achando na cabeça Não, mas pra tá jogando Caralho, mas o guarda, ele tá jogando muito, velho O guarda, se eu não me engano, tem 60% O guarda tá destruindo o viagem Caralho, guarda Que isso, mano Que matou Que matou, humilhou, filho É Mano, o time do... Mano, esses caras aqui é brabo Prazer, mano O japonês não discorde pra ouvir a voz dele? Bora Bora Perguntar, japonês tá aí? Vou botar árabe Chama ele de árabe Vem discórdia aqui Bora ouvir a voz dele Se é conhecida Bora ouvir, bora ouvir se é conhecida a voz dele Pô, todo mundo, mano Ninguém tá falando que o cara é de boa, tá ligado? O chat que tá acusando aí, ó Cara, ah, não posso Minha mãe tá aqui Botei, botei, botei Irmão Net caiu Ou entra ou sai da sala Porra Negócio de mãe Já começou a falar Já tá de mãe Já começou a botar a mãe no meio, mano Tadinha da mãe desses moleques Tem nada a ver com a parada Valeu, então Valeu Valeu, valeu, valeu Cara, não pode Não, vamos fazer o seguinte então Cadê? Esse árabe Vamos ver Vamos ver Vou chamar ele aqui rapidão Vem cá, árabe Vem cá no grupo aqui Cheguei no grupo E aí, árabe Fala comigo, irmão Beleza? Transmite tela, Weed Pra gente ouvir Calma aí, calma aí Rapidão, tio Transmite tela aqui pros meninos Ô, árabe Transmite com o negócio Cê tá me ouvindo? Digita um aí, cê tá me ouvindo Ele não tá falando Beleza Desmuta a calma aí Fala comigo aqui no jogo Rapidão Rapidão Desmuta aí Minha mãe tá brigando Tá, mas cê tá jogando Cê tá jogando sem som Cê tá O que que tá acontecendo com você, irmão? Tô de fone? Não, então, pô Não é possível que cê joga calado, tá ligado? Fala só alguma coisa Só fala alguma coisa Ô, mãe Só fala assim, ô, mãe Chama a sua mãe aí Chama a sua mãe aí Chama a sua mãe aí então, mano Guarda E aí? Vamos ver se é verdade isso E aí, irmão? Eu tô entrou Weed, não dá, ela tá muito brava Tá muito brava a sua mãe? Não, deixa eu falar com sua mãe então Deixa eu falar com sua mãe então Fala que eu vou mandar 100 reais no pix dela agora, mano Fala que eu vou mandar 100 reais pra ela agora, mano Desmuta aí, desmuta aí Deixa eu falar com sua mãe também Fala que eu vou dar 100 reais pra ela Bota lá, bota lá Bota lá, o árabe Pergunta se sua mãe quer 100 reais, mano Agora Zero calva Eu mando agora, eu mando agora, o árabe Aí, ele tá mentindo, Id O que tá falando que o guarda... Olha lá, era o Nunes mesmo, lixão Lixo, lixo Nossa, que ódio desse moleque, velho 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 Segue lá no Instagram, arroba sabota UFC, viu Meu Deus do céu Lixo, lixo Papo reto mesmo, mano Moleque nível 70, viado Ah, mano Quinta conta dele, o Id, a quinta conta, mano Eu vou... Vou mandar esse ID pra Garena 78, mano 78 Vai tomar banho, vai tomar banho em todas Ali Tchau Tchau